Eu já estou de volta conversando com cirurgiões cardiovasculares Luiz Alberto Dallan e Fernando Platania. Dallan, vamos começar falando da cirurgia em si de Ponte de Safena. Vamos, a Ponte de Safena é o nome popular da revascularização do meu cardio. O que é revascularizar? É se criar um novo vaso, uma nova via para tratar uma área do coração que está em sofrimento por falta do suprimento sanguíneo. Então a artéria própria do coração nativa, que a gente chama, ela vai fechando e muitas vezes você tem que ter uma intervenção para levar novamente sangue a essa área. É a tal da Ponte de Safena. Na realidade, a Ponte de Safena é uma das maneiras de se realizar essa revascularização do meu cardio. E é ponte mesmo. Ou seja, é retirado um segmento da veia safena do próprio paciente. Essa safena magna é uma veia que passa nas duas pernas, uma veia bem superficial, fácil de ser retirada. E essa veia, ela é translocada para o coração de maneira que, a partir de uma área que tem o sangue que a gente está precisando, o sangue bem oxigenado, que é a horta, ela é costurada misturada nessa horta e na própria coronária, além da lesão. Então cria-se uma ponte. Mas essa é uma das maneiras. Existem umas artérias que passam dentro do tórum, chamam de artérias mamárias, artérias torácicas internas. São artérias muito parecidas com as coronárias e que excepcionalmente, raramente desenvolvem a própria doença que está ali do lado. Então são artérias que uma vez preparadas, isoladas, elas são desviadas, cortadas e desviadas para a coronária. Então faz uma ponte de mamária. E vocês trouxeram fotos também, vídeo? Aí um desenho esquemático da máquina de circulação de extracorpórea, quando é necessário, apenas como faz, o sangue é retirado e devolvido. O que é isso, circulação extracorpórea? Na grande maioria dos casos ainda, a gente usa uma máquina que tira, faz a função do coração e do pulmão, enquanto a gente opera o coração, com segurança. É um auxílio para manter a função vital. Para vocês poderem operar o coração tranquilamente. Isso, exatamente. Mas na cirurgia de coronário, o nosso grupo especificamente, hoje, consegue fazer algo ao redor de 70% dessas cirurgias com o coração batendo. O que para o doente, a recuperação é muito mais rápida e o índice de complicações é razoavelmente melhor. Por isso que fala assim, agora nós vamos fazer o coração voltar a funcionar, né? Exatamente. Nossa, que coisa. Isso quando você promove uma cirurgia com essa máquina, coração como artificial, habitualmente você faz o coração parar. Logicamente, a gente induz essa parada com toda a segurança e faz-se todas as anastomoses, as costuras, as pontes, os enxertos necessários e ao término desse procedimento, esse coração é reanimado, ele volta a bater, reassume suas atividades até de uma maneira muito mais vigorosa, uma vez que agora ele já recebeu um sangue extra que há muito tempo ele não via. É uma cirurgia hoje muito segura, não é? Bastante segura, ela evoluiu muito, uma cirurgia que foi difundida, hoje ela não é limitada aos grandes centros, centros universitários e existe muita tecnologia já adquirida, inclusive com os avanços muito importantes. O senhor Fernando é um dos elementos que contribuiu muito para esses avanços e quer citar alguns desses avanços? Olha, eu acho que assim, os avanços na área, a anestesia desses pacientes foram bem consideráveis, hoje a gente consegue em 60, 70% dos casos não administrar sangue nessas cirurgias e tirar os indivíduos da sala de cirurgia conversando. Olha só, o índice de mortalidade aqui no Brasil, em São Paulo, em Santos. Isso varia muito, a gente não chegou no ponto dos americanos que colocam no site dos hospitais por cirurgia ou mortalidade, mas por exemplo, o grupo que eu trabalho com o Dalan, o nosso grupo, para cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que não são de emergência, uma cirurgia de coronária eletiva hoje tem, nas mãos do Dalan, uma mortalidade igual dos melhores centros americanos. Inclusive o relatório do Incor, que saiu numa reunião de ontem, falou que o grupo dele foi o de melhor mortalidade lá, mas nós estamos falando ao redor de 2%. Então é uma cirurgia muito segura, uma mortalidade um pouco maior que uma cirurgia de vesícula, por exemplo, muito padronizada na verdade, não há o que se inventar, é uma cirurgia que tem que ter paciência e padrão, tem que ser feita com padronização. Mas isso evoluiu muito, a prática anestésica, outra coisa, antigamente se operava todos os doentes baixando a temperatura desse paciente, hoje a gente baixa em pouquíssimos casos, a grande maioria dos doentes é operada em temperatura normal e isso diminuiu muito as complicações. Ah, importante isso. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Alberto Santini, a terapia orto-molecular ajuda a combater o cansaço? A primeira pesquisa que começou com a visão da terapia orto-molecular com a reposição de óleo e os elementos viaderme foi exatamente do grupo que tinha fadiga, falta de resistência e também estava relacionado os elementos à dificuldade de atenção. Aquilo, o que eu estava te falando, esqueci minha chave, onde eu tinha que pegar mesmo, o que eu tinha que pôr. Então, na verdade, além de ele ajudar na fadiga e na baixa resistência, ele ajuda na memória. Existem estruturas também de elementos químicos que nós sempre trabalhamos com a estrutura e não com o elemento individual. Por exemplo, se eu pegar um elemento e juntar com o outro, ele abre uma nova opção de tratamento. E hoje existem estruturas também para desânimo, diminuição da resistência, cansaço, fadiga. E na avaliação, nós não vamos te perguntar o porquê que você veio. Eu vou te contar o porquê que eu vou te tratar. Em cima de algumas perguntas que nós vamos responder, nós vamos preencher um gráfico. Esse gráfico vai virar uma matemática, essa matemática vai mostrar quais são os elementos necessários, aquilo que foi pedido pouco, aquilo que foi pedido bastante. E em cima disso eu vou estar te contando e eu tenho certeza que nesse meio, se você tiver fadiga, cansaço, quebra de energia, irá aparecer e nós vamos retomar isso no seu metabolismo, repor isso no seu metabolismo. Ele vai funcionar como um adubo de uma flor. É como se eu estivesse adubando o seu terreno metabólico, para que você ganhe uma estrutura, se fortaleça, não só a nível físico, mas também para você conseguir enfrentar a sua vida. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.